Aproveitando a oportunidade, vai me lembrar o que eu enfrentei quando nós estávamos no quarto período da faculdade. E foi diagnosticado um tumor ósseo na minha mão esquerda, o que poderia limitar os meus movimentos, ou então causar alguma deformidade, comprometendo a ser a realização desse meu grande sonho. Mas como a Bíblia diz, que nós viveremos todos os sonhos que Deus tem para nós, e que para Ele nada é impossível, hoje eu estou aqui, purada, não carrego sequela alguma e me fumando com medo. A Deus, portanto, nossa homenagem é sincera gratidão. Obrigada, Senhor, pelos nossos pais e amigos, por todos aqueles que entraram na nossa vida e nos ajudaram a crescer. Obrigada pelo termo dessa jornada. Te agradecemos por tudo que fomos e que ainda seremos, e principalmente por nunca nos ter deixado nos momentos mais difíceis e por nos ter permitido chegar até aqui. E que Ele continue nos abençoando. Amém. Chamaremos a formanda Juliana Cruz Pacheco para homenagem aos pais.